Independência com 5.403 pagais. Esperava um público maior da torcida do Galo, até pra passar energia positiva pro time, Léo. E esperava até um time do Santos melhor também, Léo. Porque o campeão paulista tinha o desfoque do Lucas Lima, do atacante da seleção brasileira, Ricardo Oliveira. Então esperava um Santos mais forte. A gente vai ver aí que a zaga do Santos é muito lenta. Dava até pro Atlético ter feito um placar elástico nessa partida. Foi bacana ter colocado o Wilson ali. Toda a defesa que ele fazia, os caras iam lá e davam uns tapinhas na cabeça dele ali pra passar uma força. Olha a moleza da zaga do Santos. Olha ali, Toledo, você que gosta de zaga mole, o Thiago sobe sozinho. E a gente vai ver outro lance que eles entregam a paçoca aí toda hora. Bola que o Cleiton divide com o zagueiro. Então dava realmente pro Atlético fazer um placar maior. O Gabriel nesse lançamento aí, Léo, ele quis fazer o lançamento. Porque a hora que ele domina, ele tá olhando pro Cazares entrando na área. Então ele quis fazer e eu falei que, por mim, o Gabriel era titular desse time. O titular não, perdão. O primeiro zagueiro fez ele. Ele hoje ou mais o Gabriel do que o Cazares fez o gol. É porque o Cazares já mostrou o futebol. Ele não precisa elogiar. Aguirre, ele já deu o cartão de visitas dele. Falei, Aguirre, sou titular é quarta-feira. Tá aqui meu futebol. É isso aqui. Domina fácil. É outro toque na bola. O neguinho sabe bater na bola, colocar na cara do gol. Sabe finalizar. Não tem mais desculpa pra não colocar o Cazares. Dependentemente da rivalidade, eu fico satisfeito com a volta por cima do Wilson. E esse Gabriel é bom jogador. E o Lucas Cândido, eu sempre falei, né gente? O Gabriel, Serginho, eu até gostaria de vê-lo como volante. Porque talvez ele não tenha uma estatura tão boa, mas é muito técnico. Muito bom. E eu sempre quis ver ele no time do Atlético. No futuro, tenho certeza que ele vai ganhar a bola do Lucas Cândido. E o Wilson, que foi destaque sempre nas categorias de base, seleção brasileira, ele não merecia aquele momento que ele viveu ou não. Realmente a gente torce muito por ele. Exatamente. E toda defesa que ele fazia, alguém do time ia lá, dava um tapinha na cabeça dele pra passar uma força, porque fica inseguro também, né? Da forma como ele saiu do time contra o Del Valle, fica inseguro o goleiro. Foi importante demais esse jogo pro Wilson. E o Aguirre fez duas substituições, o Pablo entrou muito bem e o Carlos César, como eu falei, sabe das limitações dele. Mas vem atuando de lateral esquerda, já atuou até de zagueiro contra o América que o Thiago foi expulso e não comprometeu, foi até melhor que o Thiago de zagueiro. Então, Carlos César, dá metade do seu salário pro Aguirre, meu filho, que já tá merecido. Foi ele que te levantou aí. E nessa bola, Léo, eu gelei, mas gelei mesmo achando que ia ser gol. Graças a Deus se desentenderam aí os jogadores do Santos. E o Dorival até falou depois que isso aí é problema deles, que eles treinaram. A vitória foi do Rodízio, meu caro técnico Aguirre. O triunfo de hoje é um prêmio ao trabalho, ao que venimos fazendo desde o primeiro dia. E... Dimos oportunidade mais de uma vez, não foi improvisado. Os jogadores estavam com ritmo, estavam... Ele ter jogado durante muitos jogos anteriormente, eles estavam preparados para fazer um bom jogo e foi fundamental, porque se Atlético tem como objetivo, além da Libertadores e ganhar o Brasileiro, talvez, talvez, ou dá para imaginar que estes três pontos no final podem ser importantes. E, desculpa, também vencimos a um time muito bom, que vem de ser campeão paulista, que dan como candidato a brigar por o título. E, desculpa, foi um triunfo espetacular.